Se os antigos cabotassem deviam-se admirar Ver cratores lavrando, aviões no ar mondando E máquinas a ceifar Já nada é como era Como a dia antigamente Viam-se os campos lavrados Viam-se os montes calhados Quando isso era de frente Quando isso era de frente Em chegando a primavera Viam-se os rachos cantando Verdes e aras montando Já nada é como era Lá no nosso alentejo Noutros tempos já passados Viam-se rebanhos de ovelhas Carros com boas barilhas Corpos gordos nos montados Já nada é como era Como havia antigamente Viam-se os campos lavrados Viam-se os montes calhados Tudo isso era de frente Tudo isso era de frente Bem chegando a primavera Viam-se os rachos cantando Viam-se os rachos cantando Viam-se os rachos cantando Viam-se os rachos cantando Já nada é como era Já nada é como era Viam-se o álbum Marta é como era Obrigado.